Música Nesta segunda-feira, a CPI que investiga a queda de arrecadação nas receitas compensatórias da exploração do petróleo e gás no Estado, ouviu representantes da Petrobras para esclarecerem como tem sido feito o abatimento e o cálculo das transferências dos recursos das participações especiais que são destinadas ao Rio de Janeiro. Os representantes da estatal garantiram que a empresa vem cumprindo rigorosamente com a legislação e que pelo petróleo ser um produto volátil quanto à alternância de preço e à maturação dos campos de exploração, existe uma variação nos valores repassados. A Petrobras tem todo o interesse em esclarecer quaisquer questões apresentadas pela comissão parlamentar de inquérito. Nós podemos assegurar ao senhor que estamos cumprindo a legislação à risca, guardando inclusive a total aderência à regulamentação vigente. A gente descarta de plano, presidente, qualquer hipótese de cumprimento da legislação e das regras vigentes. A Petrobras é uma empresa com um controle interno e externo muito reforçado. Durante a reunião foi feita uma apresentação com os investimentos que a Petrobras pretende fazer nos próximos cinco anos. Mais de 46 bilhões de dólares devem ser investidos em campos situados no estado do Rio de Janeiro. Só na bacia de campos, até 2025, serão investidos 13 bilhões de dólares para alavancar e enfrentar o declínio natural do campo. A previsão é que novas unidades de exploração associadas a diferentes regimes fiscais sejam entregues até lá. A empresa também apresentou as justificativas para as variações e oscilações dos cálculos para a transferência das participações especiais. A redução de produção, câmbio mais caro, preço do barril e gastos deduzidos foram apontadas como principais justificativas para a diferença entre os valores pagos no quarto trimestre de 2019 para o mesmo período de 2020. Duas grandes variáveis decorrem. Primeiro, da redução da produção ocorrida no quarto trimestre de 2020, que gerou um decréscimo dessa participação especial em cerca de 1,2 bi. Isso em razão de um decréscimo da produção de 18% aproximadamente, na medida em que no quarto trimestre tiveram concentradas as deduções, desculpe, concentradas as paradas programadas que não puderam ser realizadas durante o período da pandemia. Tivemos, contudo, também uma redução da produção no pós-sal da bacia de campos. Tivemos paradas programadas naquelas três plataformas próprias situadas no campo de Marlim, que também é pagador de PE. E tivemos também ainda, é importante sempre lembrar, em razão da conclusão do desinvestimento da Petrobras em 50% do campo de Tartaruga Verde, que está localizado em área de concessão, tivemos a redução também dessa parcela. Lembrando que esses números sempre envolvem a participação da Petrobras nos campos, sejam por ela operados ou não. Presidente da CPI, o deputado Luiz Paulo, pretende na próxima reunião continuar com a exposição da Petrobras para tirar dúvidas e apontar possíveis contradições na própria norma da Agência Nacional de Petróleo, que rege as regras para os repasses de participação especial. A norma diz que a exploração, como disse muito bem o nosso palestrante, doutor Gadelha, é abatida no momento que lhe aprovér, isto é, que aprovér a concessionária. Ora, isto é uma redação que não está condigna com o grau de relacionamento e respeito que deve ter as instituições, porque para fazer o abatimento da exploração, isso teria que estar programado e estar no PD, no plano de desenvolvimento do campo, para isso ser comunicado ao Estado pelo menos um ano antes. O Estado saber que no mês tal, no trimestre tal, no ano tal, serão abatidos todos os investimentos que aconteceram em exploração relativo a um campo que já teve aprovada a sua comercialização. Tchau!